A carroça Bem temático aqui, os enfeites Olha, aqui tem um estacionamento gratuito Para quem quiser visitar o parque, pega os ônibus Deixa o carro no estacionamento gratuito Inclusive motorhomes tem bastante parados ali E aqui, camping Esse já deve ser pago Tem a placa E ali a gente já vê trailers Motorhomes Eu acho que não, ali é só para tirar foto da placa Uma placa bem grande Bryce Canyon National Park O parque que já tem mais de 100 anos E mais um parque nacional na nossa lista de visitas Como a gente falou no início Quando a gente entrou aqui nos Estados Unidos O país é bastante grande Então, o país é bastante grande para a gente conhecer muita coisa Então, a gente está se concentrando mais nos parques nacionais Até porque a gente gosta muito de florestas De mata Muitos parques que a gente visitou são só monumentos De pedras, deserto Mas cada um tem sua beleza Então, vamos seguir Vou conhecer mais uma A portaria já está logo ali à frente Aqui tem um estacionamento bem grande Deve ter centro de visitantes E bem aqui A portaria 35 dólares É o valor do ingresso Como nós temos o cartão anual O Dalsy apresenta o cartão Que foi pago 80 dólares Para um ano E o guarda-parque já nos deu um mapa E também uma etiqueta com restrição Devido ao tamanho do veículo São vários pontos Que esse veículo é proibido parar E o ingresso que a gente apresentou o cartão É das 8 da manhã às 8 da noite 12 horas Pode permanecer dentro do parque E se quiser dormir Tem o camping Porém O camping dentro dos parques nacionais é pago Tem toda a estrutura, claro Mas tem que pagar Jabutizeiros Nós aqui chegamos no estacionamento Onde é permitido Veículos acima de 23 pés Ou 7 metros Conseguimos uma última vaga aqui pro Jabuti Se não a gente tinha que voltar lá fora do parque Parar perto do rodeio E pegar o ônibus circular Que é gratuito Pra vir pra cá novamente Fantasiado prontinho Ou chapéu ou a touca Melhor a touca que tem a brusa Que protege do sol E mais tarde vai estar frio A gente se protege do sol Também E bora encarar aqui Tem um monte de gente entrando aqui Pela Essa trilha aqui E nós vamos atrás Que nós vamos brotos E a floresta de pinheiros Pinho Sei lá E vamos encarando aqui a trilha Toda espoltadinha Bem bacana E ali está o esquilo Mini esquilo Aqui no passeio pela trilha Vamos ver os passarinhos E já observamos mais de um mini esquilo Mas é muito ligeirinho Esse deu pra filmar Já vazou Continuamos caminhando por aqui Pela trilha Não sabe nem pra onde está indo E olhando essa cena muito estranha O pessoal senta pra acampar E fazer o lanche Almoçar No sol quente No Brasil isso não combina não Mas aqui combina Principalmente o Mato Grosso Que é calorão Lá a gente procura sombra Aqui a brotaiada procura o sol Muito estranho Mas é isso aí O vento bem geladinho Continuando a caminhada Com as curiosidades Olha o tamanho desse tratorzinho aqui Com a caçambinha Parece mais um brinquedo de criança Bem-mildinho Vamos ali conhecer Mais um esquilinho ali Escondidinho É o que nós estamos vendo por enquanto Viu um pica-pau E por enquanto eu sou É muito miudinho Olha Olha o tamanho dele em relação A grade Agora olha a grade Em relação ao meu pé Olha o bichinho Da aqui 12 centímetros Mais ou menos E já correu Olha o tamanho da mexeria De bichinho É muito miudinho Ui já fui também Aqui está tendo obra E aqui na frente São 7 Sunrise Point Bora olhar aqui para baixo Que meio O colorido Que chiqueza Top Muito bacana Já valeu a caminhada E aqui passa Uma trilha dos cavalos Tem cavalo para alugar também Entre 13 para cavalo Chique Agora com um pouquinho Mais de zoom Muito chique Olha o colorido Dessa aqui Muito bacana Bliss Canyon Muito bacana E a floresta ali embaixo Imagina se com neve ali Ele fica muito mais bonito Mas olha Já está valendo Uma caminhada Muito chique Bacana E é nóis Jabotizando aqui Agora vamos curtir Um pouco Da paisagem Bem lá longe Também Gente Quase nem olha Porque está muito longe Mas é bonito É uma pirambeira Que vou ter que contar Mas não mostra Por causa da umidade No ar Ou fumaça Fica meio azul Mas é chique Olha Bliss Canyon Aqui em Utah Estados Unidos Estados Unidos Na América E a trilha Passou lá Embaixo Tem um outro Ninguém andando lá Nós vamos para lá Também Depois Estamos com tempo Temos até as oito Da noite Para ficar por aqui Sabiando Batendo perna Gente Agora vamos para aquela Tradicional Pergunta Todo dia A senhora A gente Onde Tanto Eu perguntava Para ela Você está Onde Hoje Galega Todo dia Eu faço Para essa Não Também O mundo É grande Mas é pequeno Estamos aí Correndo Chique demais Agora E a trilha De cavalo E cada cavalo Tem mais um monte De turistas A cavalo Ficou bem bonito Mas é um feirão Então Se inscreva. E lá vai a boquinha, na frente, organizando a brotoleada. Nós chegamos por aquela trilha, aqui o Sunrise Star Point. É aqui. Nós estamos subindo aqui, ó, pra observar. Ui, rapaz. O buracão ali é grande, hein? Eita, eita. Aqui é bem mais bonito, ó. Rapaz. E os vários tons, ó. A coloração vai mudando. E tem arco lá, ó. Ali tem um arco. Fumoso. Muito bonito, hein? E é fundo lá no mesmo. Altura. É muitos monumentos naturais, né? Muitas esculturas, né? Muitos. Nós estamos observando o mapa aqui. Vai dar mais ou menos uns 3 quilômetros pra se fizer essa trilha por baixo. Vai fazer um zigue-zague muito louco. Vai sair lume na ponta. E por aqui também tem a outra emenda, ó. Que seria bem mais fácil da gente recorrer. Mas a Mariúda, a Sainhada. Cadê ela? E aqui a Sainhada. Fala o que você quer fazer aí? Fazer aquela trilha lá. Passa na beirinha dos monumentos. Só 3 quilômetros a mais. O que é 3 quilômetros? Um passarinho. Até 8 da noite. É verdade. Uma grande ali, bonita. Só que ela não para. Corre pra lá e corre pra cá. E voa. É muito linda. Agora sim. Esse aqui é o nome da trilha que nós vamos encarar agora. Vamos lá. Eu tenho uma tarde toda pra fazer isso. E nós vamos caminhando devagarinho. Quando cansar a gente para pra descansar. Que a pinguela aqui, ó. É grande, hein. Nós somos brotos. Broto é broto. Bora lá. Gente, nem começou a andar e já muda tudo, ó. O Langu. Vem com a Mariúda é massa. Aquela que fica andando igual doida. E nós juntos. E a gente vai observando aqui as colorações, gente, ó. Quantidade de tonalidades, de cores que tem. Então assim. Cada nível, né. É um tom diferente. E nós vamos indo. Broto aqui, ó. No meio dessa brotaiada toda. Esse cara fica ouvindo a brotaiada descendo aqui. Mas com a idade. Vem devagarinho. Outros vêm gemendo, rapaz. Mas tudo assanhado. Vem que vem priscando. E a trilha aqui foi feita, tá. Foi construída. A trilha. Ó. Tudo bem organizadinho aqui. Ó o zigue-zague, ó. Não ali embaixo. Mas tem cadeira pra pôr mais fraco. Sentar o que que era pra apreciar a paisagem. Eles vêm ali, ó. Pessoas bem de idade, ó. E vão descendo, cara. Impressionante. Quantas pessoas de idade que fazem trilha. Só broto. E nós no meio. Brotinho. Estamos caminhando, ó. E vai chegando na beira do... Dessas paisagens muito doidas, ó. Olha, chega lá o xeracoteco, cara. Olha a fundura disso aqui, ó. Ó. Olha lá. É doido. Cara, é buraco demais de fundo. O corvo tá esperando lá embaixo. Se eu quero morrer, ele vai comer o corpo. Doido, hein. Vambora bater perna aqui, que é na trilha. Bem tranquila, ó. Só que é rampa, hein. Olha, dando um susto na gente esse bichinho, ó. Olha o tamanho dele. Um cisquinho ali. Muito miudinho. Pensa que ninguém tá vendo ele. Bocózinho. Olha só, que bacana. Tamanho desse cisquinho que vai descendo ali, a pirambeira, ó. É muito alto. Cara, vai se matar o chiquilinho. Ele desceu correndo aqui de cima, ó. Mas, com o pé louco. E bem lá embaixo, ó. No meio daquelas paisagens bem bonitas, ó. Cheio de formiguinha andando. Só que não. Somos turistas, ó. Essa foi formiguinha. Falei se cada um levasse um montinhouro. Pra ter a entrada custa de uma casa. É muito turista, menino. O tamanho, em altura, em metro, eu não sei. Mas que é alto, é alto, ó. E bonito. Broto é broto, rapaz. Com duas crianças pequenas. Mas eu não digo nada que a mulher passou com sede, pelo jeito ali, né. Com duas crianças pequenas, rapaz. Aqui tem uma cerquinha. Nós subimos mais um morrinho aqui. Tipo um mirante. Tem a trilha ali embaixo de pessoas. E lá na frente, tem a trilha de cavalo. E lá na frente, tá passando os cavaleiros. E esse Amazonas. Pararam pra explicação de alguma coisa. E do lado, tá os turistas que ficam linhando pela trilha. Que é a nossa trilha aqui. E essa árvore, ó. Assombrada. Imagina a idade dessa bicha. Mas vai que ele me ajuda junto, pelo jeito. Eu tenho um mirante dessa bicha. Que brinca. E esse é menor que o outro. Menor que o outro. Filhotinho. Imagina a idade. E ali está o filhotinho, para não, é mixaria, ui, é uma mixarinha, mas corre, estamos observando que a trilha aqui é bem tranquila, ela está fazendo um zigue-zague, só vai fazendo um zigue-zague assim, e vai subindo, o pessoal está subindo tudo, o pessoal fraco, tudo cansado, nós estamos descendo dando risada, nós estamos descendo umas pirambeiras muito doidas aqui, e lá na frente tem um túnel, tem que ver quantos pés de altura pode passar, mas o cabelo é grandão, ele passou, está tranquilo, igual no avião aqui de cima, tem negro andando para o lado, mas é bonito, rapaz do céu, e esse céu ainda para embelezar um pouco mais, muito chique, Bora caminhar, saímos do túnel bem ali, e agora olhando de baixo para cima, as pontas aqui, é chique, ele vai andando aqui, e avião passando lá em cima, mas tem avião nos Estados Unidos, nossa, tem um avião passando, e é muito bonito, e é muito bonito com o que eu estava falando, andando caminhando aqui, a trilha é bem bacana, chiquitoso demais da conta, e aqui ó, um monte de santo, parece que Nossa Senhora Aparecida vem ali ó, para nós católicos lá, e menino, chique né? Parece mesmo Caramba, ó, impressionante, os picos ali ó, a gente vai andando aqui, tem que parar, porque senão, se continuar caminhando, para você errar a trilha, é caindo um buraco, rapaz, porque o trem aqui é banguela, ó, o lado que a gente vira, é só, sobe e desce, e a caminhada vai seguindo, a gente vai parando cada pouquinho, para porciar, cada ângulo diferente, mais um túnel ali na frente, cara, é muito bonito, bora, continuar caminhando aqui, vamos atravessar o túnel agora, o outro túnel, aqui ó, tá liso esse, tá liso, tá liso, o nego por a mão, hein? Aí só, e o vento, hum hum, poeirão, uita! Na passarela Amarilda, Nossa, aí emagrece, é o turno do emagrecimento? Agora, mais pertinho dessas pontas aqui, embaixo, já estamos bem lá embaixo, dentro do buracão E por não ter que subir, pelo jeito, lá naquela ponta E lá onde tem, gente? Não tem que subir lá, nós vamos ver a cara de nego cansado Como nós vieram, moeira? E ali as formações, de novo, que beleza Mas eu comentando aqui, que parece aqueles montinhos de arinha que a gente faz na praia, no meio do mar Pega com a mão aquela arinha molhada, no meio do rio E faz uma programaçãozinha assim Vai fazer uns montinhos, brincando, bem bacana E bora seguindo Bem ali do outro lado da trilha, tem outro túnel para a gente passar Ainda vamos lá, vamos atravessar esse bicho Do lado aqui é anti-oio, tem avião, menino Aparece para um lado, aparece para o outro, olha só Vamos pegar mais uma imagem, porque é muito bonito, não sei quando a gente volta de novo aqui Talvez nunca mais, talvez daqui uns dias, como a gente sempre fala Que é o futuro Deus portense, a gente não planeja nada mesmo Isso aqui a gente nem sabia que existia no mundo Agora já estamos sabendo porque estamos aqui Passando aqui por perto, vamos pesquisando A redondeza e vamos chegando para conhecer um pouquinho Do que tem por perto do percurso que a gente está recorrendo em direção ao Alasca É lá que a gente passou, e olhamos de lá aqui para baixo Agora nós estamos aqui embaixo Se essa pessoa assistir este vídeo e se ver, deixa o like aí Porque olha que imagem onde você está Isso é muito chique Nós viemos ali daquele lado E chegamos agora aqui E olha quem está aqui no pé da Marilda No pé do túnel Mancinho, puxadinho Olha bem puxadinho É bem lindinho, hein? Já não para não Aqui já bem embaixo E continuamos descendo Pegar uma trilha Sunset Eu nem lembro o nome mais E aqui é mais longa Então nós vamos fazer uma curva grande por baixo Em algum lugar aí E vamos sair depois lá para cima Para poder voltar Mais próximo da rodovia E nós vamos indo Estamos com tempo ainda Vai ser duas da tarde agora Até as seis Tem quatro horas para nós bater perna Sentar e ficar apreciando Então, nós temos até as seis da tarde Para ficar tranquilo Porque às oito horas temos que sair Então, a tolerância é bem boa E aqui é um outro túnel Olha só que massa, gente É muito top E o vento que vem aqui Bem gostoso, rapaz Bora descendo aqui Tranquilo e calmo Agora nós chegamos já dentro Na beira do rio Como vocês viram na imagem aí E aqui, ó Já tem a floresta aqui de novo Uma parte um pouco mais plana Nós passamos bem lá em cima E vamos descendo mais um pouco aqui E a trilha segue para baixo E nós brotos, ó Só apreciando essa lindeza toda Olha a lindeza toda Tem pais que trazem criança ali Com todo mundo Aí tem que metade da estrada Por nas costas Para continuar subindo Nós, ó, sorteiro aqui Pensar em subir Já dá um certo desânimo, rapaz Porque vai descer é bom Descer toda o Santo Ajuda, né É, agora para subir, meu E ó, sombra E daqui para frente Quase só a subida agora Só a subida Porque chegamos bem no fundo Bem na beira do riozinho É, agora vamos picar a mula para trás Beleza? Bora lá Olha aí, ó Puxa, pai Mas tem, bichinho Doida Gravar um áudio aqui para a Daiane Nossa filha Daiane Lembra lá na Cachoeira do Caracol Mais Canela Rio Grande do Sul Nós descemos aquele degrau lá Um monte assim No final Ela falou assim Eu não quero mais descer Aí porque ela falou Daiane, ela estava subindo Terminando de subir Eu não quero mais subir E ali, gente, ó Olha a obra ali, ó Tá cansado O nenenzinho tá cansado Não quer mais nem graça Para os pais Os pais devem pular agora E estamos aqui na parte Bem embaixo Então Eu deve estar falando Um negócio de a Daiane E eu não quero mais subir É, bro, Daiada Bora Vamos dar Bem, massa Bem, mancinho Aqui na beirinha da gente Acho que ele veio pedir comida Algum restinho do lanche Que cai E tem outro filhotinho Lá na frente E o bichinho, ó Vem pedir comida, cara Olha Vem na pedra da gente Pedir comida Bordinho Ei, xixi Tem um menuzinho aqui Dá um menuzinho pra ele É castanha É castanha Oi Vem pedir comida Pegou o amendoim Vazou, menino Mexer a linha Tá vindo de novo Pedir mais, ó Olha só Olha como ele vem pedir, ó Ganhou a castanha Fugiu É, pegou a castanha E vazou Vazerou Agora pode ficar olhando Um pouco os esquilinhos Brincando Demos até um amendoim Pra ele Uma castanha Natural Aí Vamos encarar a subida agora Essa trilha Que optamos aqui É mais perto Vai dar mil metros Mais ou menos Subida Pelo que nós vimos ali Dá Dois mil e poucos metros Bem grande A gente vai andando Aqui a altitude O fôlego vai e falha Aí você chega aqui Vê uma raiz dessa aqui Um banco natural Tá até liso Tanto que o centavo Parece que não Mas uma subida Dali aqui E andamos uns 250 metros Mais ou menos E é rampa Na altitude É nóis bruto Agora mais perto Aqui dos picos Parecendo aquele Castelinho de areia Que a gente faz Na beira das praias Mais uma paradinha Técnica Pra recuperar o fôlego E ali dentro Daquela gruta Formação muito doida Que massa Os animais Que estão vendo Olha Tem um peitinho Parece Olha Nossa Quanta fome Tadinhos Não tem Mas também Dá pra ele Estar aqui Olha Mastigando A castanha Eu não vou ficar dançando Eu não vou ficar dançando Aqui tem uma área com aviso de cuidado pedra caindo na cabeça Não sei porquê vai cair pedra da sala de cima É alto pra caramba E tem um gol ali Formação de pedra E ali embaixo Outra Chique de maio Nós estamos detonando aqui com essa caminhada Mas estamos chegando Lá em cima já Devagar, parando, tranquilo Apreciando os detalhes Das árvores, das pedras Das mulheres que encostam nas árvores E vai O desgaste das rochas Muito detalhe pra você observar Muito chique Nós olhando aquele Rapaz lá Mais pessoas chegando Lembrando que parece o caracol do Chile É um zigue-zague ali Rampa Que tá louco Eu tô falando que é puro zigue-zague É gente andando pra todo lado ali É alto em O fôlego vai embora E nós já viemos lá de baixo Olha o turco que nós subimos já Caramba Uma paradinha aqui pra tomar um fôlego E eu vou observando essa formação Olha que bacana gente Que coisa chique E natureza E olha o navão ainda Aqui ó Subindo mais um pouco Nós andamos lá por baixo E bora subir A gente sobe mais um pouquinho E olha pra baixo Mudifica tudo Mais paradinho aqui Só observando os brotos Lá naquele mirante Quando nós começamos a fazer a trilha Olha só A distância Pra onde nós andamos E a gente rodamos lá No fundo do buraco E agora estamos subindo de volta Aqui do outro lado Menino Não tem é broto E é bonito Aqui é por broto Pra todo lado do cliente Olha tem gente Pra baixo Pra cima Pra todo lado Olha lá Nós passamos Bem lá embaixo Olha aqueles túneos E aqui tem um mapa certo De Wall Street Nós viemos lá de baixo Aquele buracão Dão zoom Nós viemos lá de baixo Daquele pessoal andando Lá E aqui tem mais uma trilha Pra broto Maruza está indo lá Naquele canto Vamos lá também E aí estou falando Que essa trilha aqui É a que nós subimos Não Aqui é a outra trilha O zig zag também é bruto Pra chegar aqui em cima Rapaz Tem gente igual formiga Pra baixo É uma outra trilha Meu É bruto É igualzinho Que nós subimos Chiquitoso aqui E aqui Depois do lado Tem uma cerquinha O ventinho gostoso Rapaz Meio baixinho aqui Mas dá pra Olha está desbarrancando Pedra lá na frente Descorregando Olha o bichinho correndo lá Descendo pedra E tem que pula Olha só gente É muito bonito Olha só a formação Por cima ali Chique demais Olha aquilo Agora bonito Bem diferente Olha Aqui está o nível E aqui ó O desnível Gente Tem uma descida Da misericórdia Aqui O cara vai começar A descer Se ele olhar Para essa aqui E fala Não encaro não Melhor não ir A gente está observando Daqui Bem de longe Lá tem uma outra Traile Que faz um Círculo Lá do final Do parque Onde chega O ônibus O ônibus Vai por aqui Da 5 km Sai de lá E faz uma volta Por aqui Assim ó E retorna lá Então ali É bem maior A trilha Aí é pra bruta E aqui é a vista Do mirante Onde nós estamos Agora Tomando um fôlego Bem tranquilo Para poder Seguir para frente Passear mais um pouco Aí tem tudo isso As camadas Que foram Desgastando Formando Um cânion Cara Muito chique Muito 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 chique Valeu Estamos indo Para frente Vamos E aqui em cima O parque É bem organizadinho Estou cercadinho Bem massa Agora estamos parados Aqui no ponto De ônibus Tem um circular Que faz o circuito Gratuito O circular Que é o circuito Gratuito Estamos lá No final Agora do parque Para dar uma olhada Para ver que bicho Queira interessante Para lá Agora nós No cruzão A via Não sei se tem O carro vai falar Uma coisa Entendendo nada Bora indo Se não for No ponto certo A gente volta E pega o outro Aí a gente chega O motorista Não entende O que a gente fala E ele não entende O que ele fala Aí dá o nosso problema Nós estávamos Lá no meio Do circuito Aí é para Nós ir para lá Aí pegamos o circular Ele veio Veio E parou Aqui no botão Ponto final A gente tem que aguardar Agora um pouco Para começar Opa Deve voltar lá Cara Não é fácil não Não tem praquinha Não tem nada Ele vai falando Dentro de nada Que ele fala Agora a olhada Já retornamos Agora Com o circular Estamos aqui No Bryce Point É o final Daqui Só voltando Então chegamos aqui Estacionamento Lotado De carro pequeno Por isso Não pode entrar Veículo grande Aqui Nem motorhome Nada Porque senão Congestiona tudo É muito turista Então assim É uma rodízio De veículo Que é grande Então Ó Estamos juntos Circular gratuito Então larga o carro Lá E vende circular Como pode Errar direção Quando nós erramos Tudo bem Estamos aqui Aqui estamos Ó No ponto final Pelo mapa Bem aqui Nós estávamos Aqui E demos toda Essa volta E voltamos Aqui de novo É nóis Aqui ó Bryce Point Elevação aqui 8300 pés Dá algo em torno De 2500 metros De altura E tem uma trilha Aqui para baixo Ainda Aquela gigantusca Que faz a volta Muito grande Aí Não é para nós Não Eu já estou cansado É andar hoje E tem trilha Para toda banda Aqui ó O horário Me favorece Porque o sol Já está Deitando Muito bonito Ali um dos mirantes Que está no ar Praticamente Para poder olhar Para baixo Ali Ver Essa belezura Cara É muito chique Eita Formações Muito bonito Gente Estou pegando Só a parte Mais de baixo Vou subir O close Para vocês verem Um pouquinho Para cima Que está bem aproximado Senão Não dá Nem Para ver Nada Ali tem um buraco Bem no meio Ali Bem bacana Bem aqui Chique E agora Vou for Mais por cima Ali Mais pelo alto Para vocês Poderem uma noção Do quanto É chique O negócio Dá um anjo Quanto pico Que tem ali Olha só Agora Vou dar mais um zoom E vou subir A imagem Um pouquinho Para poder Apreciar Melhor A localização Ali Caralho A senhora Desculpa Por que está Na perna Da câmera Ali Mas não Está trabalhando Não Estou filmando Bem por cima Aqui Caramba Chique É chique Brotaiada Jabotezeiros A gente tem Encerrado o vídeo Por aqui Mas vou filmar Mais um pouquinho Porque Olha Não sei Quando vai ter Uma imagem Dessa Novamente É muito chique Olha só A trilha Passa lá Embaixo Caramba Olha Aproveitar o sol De frente Agora Bem bacana Chique demais Na verdade A trilha Passa lá Atravessa ali E está aqui Embaixo É A trilha Grande Aqui Olhando a trilha Por lá Passa ali Embaixo E passa lá Aperta aquele Gelo Ali embaixo A trilha E segue Cara É Muito chique E aqui Nós estamos No ar É Nós estamos No ar Que esse mirante Está no ar A ponta dele Já gelou Xeréco Eu estou voltando Então Está no ar A pontinha Aqui do mirante Porque essa parte Aqui é de Barrancô Mas é Concretão Aqui Foi tranquilo Mas dá medo É muito alto Meu Muito 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 Alto Chega Chega o dia Mal Chega o dia Corrida Vem Que Tem Que Segura A guia Amigo Amigo vocês que gostaram do vídeo deixa aquele like para ajudar o canal né para dar uma animada mais na gente fazer mais trilhas e conhecer mais alguns parques aqui pelos estados unidos nós estamos aqui em Utah apreciando essa bela imagem e encerrando o vídeo por aqui beleza nós vamos voltar para o Djabuti e seguir viagem em direção a um ponto qualquer para procurar os oito metros para gente dormir cara é isso aí não é beijos beijos e pedrona gigante É o nosso Petron, uma gigante, muito linda. Chegou a nossa condução, vamos lá. Olha essa língua do mal aqui. Falando mal. Não, falando bem, na verdade. Falando mal. É que a motorista do ônibus é uma senhora bem virada. Bem virada, pelo menos é o que aparenta. E nós estamos brincando que ela deve estar dirigida aqui desde que nós sigamos o parque. O parque tem um pouquinho mais de cem anos. Muito mal, ó. Filiotão, né? Uhum. Brotaiada, jabutizeiros. Ó. Jabutí já está estacionado. A água já está no fogo para fazer um chimarrão para hidratar. Já entramos em uma rua aqui de estrada de chão, saindo da principal ali. Aqui dentro da floresta. Já estamos acampados. Jabutí já está estacionado. Está aí de aberto. Prontinho para pernoitar. Ali tem mais alguns viajantes. Lá para frente tem mais. Aqui para trás tem bastante também acampado. É uma área gratuita, né? Muito nos interessa essa parte. Tem campo e pago. Vários campos para ser pagos, se quiser. Mas nós estamos aqui, ó. Belo e fino. No meio da floresta de novo. Não pagando nada. A gente gosta. Aí, economizando um pouco mais de dinheiro. Hoje nós vamos mais longe amanhã. Aqui é um espaço para fazer fogueira. Tem espaço para assar uma carne, se querer. Bem pertinho da cidade. Vai dar uns 300 metros aqui. A rua do Veste aí no asfalto. E nós, bruto aqui, vamos tomar um chimarrão. Tem bastante veado. Nós vimos na chegada. Vemos para essa rua aqui. Bastante veado correndo. Né? Mas bacana. E ali já tem um visitante, ó. Um vizinho. Bem bonitinho, ó. A vantagem de estar no meio do mato é isso aí, ó. Ele está em harmonia com a natureza, né? Bem tranquilo. Um lugar calmo. E hoje a previsão é fazer um grau. É nóis. E abutizando por aqui. No meio dessas florestas. Muito massa aqui nos Estados Unidos. Estamos no estado de Utah. E a nossa querida lua, ó. Já está pela metade hoje. Verão. E nós, bruto, ó. Só de boa. Curtindo um pouquinho aqui dos Estados Unidos da América. Ainda já rumando para o Canadá. Mas vai demorar um dia, que tem várias paradas pelo mês. Tchau. 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 Tchau.